Por favor, abervadinha. Aí, tá na luz aqui, diretor, tudo certo? Beleza, beleza. Você lembra, lembra, naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho. De calcói. Você lembra, lembra, eu costumava andar em mais de mil levas pra poder buscar Flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar Água da fonte cansei de beber pra não envelhecer Como quisesse roubar das manhãs Um lindo cor de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sigo, se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço o frio dos seus pés Água da fonte cansei de beber Pra não envelhecer Pra não envelhecer Que eu aqueço o frio dos seus cabelos E eu aqueço o frio dos seus cabelos E eu aqueço o frio dos seus cabelos Se você me calçar Que eu aqueço o frio dos seus cabelos Eu aqueço o frio dos seus cabelos Amém. 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 Amém.